Essa semana eu quero convidar a você, você que está querendo engravidar, muitas vezes pensa de que não precisamos de um tratamento de fertilidade, não quero fazer uma fertilização in vitro, tenho medo. O que será tudo isso dos tratamentos de fertilidade? Esse bate-papo vai ser com a ajuda da nossa convidada especial, a doutora Thais Martins, ela é nossa psicóloga, a psicóloga da nossa clínica. A maioria das mulheres que estão nessa fase, muitas vezes elas nem falam a respeito dessa situação. Então compartilhem, porque com certeza vai ter alguém no seu grupo que possa estar comendo, que possa estar tentando e que não consiga, ou muitas vezes até já tem indicação de fazer uma fertilização in vitro, mas ela não quer compartilhar, não sabe ou não decidiu ainda. O tem medo, que é o mais frequente dessa etapa. Um abraço para vocês, vamos ver também, não esqueçam de que vai estar a doutora Thais Martins, nossa psicóloga, que já acompanhou a gente em outra oportunidade, e são os bate-papos muito, muito interessantes. Gente, espero vocês aqui no bate-papo essa sexta-feira. Dê seus likes aqui, compartilhem aqui embaixo. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.